Quer aprender matemática para o concurso da PM São Paulo, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, está aqui, aprenda áreas e perímetros em 30 minutos, aulão PM São Paulo. Repete aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Vamos chegar pertinho. Assim, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, pessoal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Por quê? Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Tudo lindo? Beleza? Então, ativando o sininho, sempre que rolar a publicação, vai chegar o vídeo para você. Beleza? Agora, pessoal, antes de começarmos a quebrar as questões da banquinha BUNESP para a PM São Paulo, vamos ao nosso combustível. O que seria o nosso combustível, pessoal? O que seria isso? Você que já está ligado aí nas nossas aulas. Pessoal, o nosso combustível nada mais é que o relato dos nossos alunos, a experiência que os nossos alunos têm com o método MPP. Resumindo a ideia, é a prova real de que o método MPP realmente muda a história da vida das pessoas. Então, vamos lá. Rapidex, pessoal, olha que depoimento maneiro do Danilo. Vamos lá, rapidinho. Por quê? O próximo depoimento, eu tenho certeza que será o seu. Então, humildade. Vamos lá. Danilo, desde que conheci o MPP, finalmente passei a entender as questões de concurso de lógica e matemática. O objetivo nunca foi ensinar matemática ou entender completamente a matéria, com o uso de fórmulas ultrapassadas e complicadas. Era acertar o quê? As questões, o resultado. Mandei bem, lógica, nos cinco concursos que fiz contendo a matéria desde então. Olha aí a transformação. E duas aprovações. Escrivão e agente de telecomunicações da Polícia Civil São Paulo, que vem a PRF, que sempre foi o meu objetivo. Danilo Faria. Danilo, obrigado pelo seu relato, pelo seu depoimento. Pessoal, olha aí que lindo. Já passou aí em dois concursos. Já está aí, lá na Polícia Civil. Já foi aprovado. E agora, olha, ele foi aprovado na Polícia Civil. Essa é a visão da Águia. Já foi aprovado na Polícia Civil. E já está olhando para a PRF, que é a meta dele. Cara, isso pode acontecer com você? Com certeza. Mas uma coisa de cada vez. Legal? O nosso foco agora é o quê? A PM São Paulo. Tá legal? Nosso foco agora é a PM São Paulo. Passou para a PM São Paulo. Já está lá com a farda. Caiu o primeiro salário? Vamos pensar, né? Já vamos passar para uma outra etapa, um outro objetivo, uma outra meta. Uma coisa de cada vez. Legal? Vamos juntos nessa? Então, pessoal, é isso aí. Chegou a hora. Sem mais delongas, vamos lá. Simbora. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E agora, pessoal, está aí a nossa primeira questãozinha. Caneta e papel na mão. E simbora. Energia lá em cima. E claro, pessoal, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. É só você baixar. Vamos lá, pessoal. Está aí. Considere uma sala retangular A. Está aqui. Considere uma sala retangular A. E uma sala quadrada B. Conforme mostram as figuras cujas medidas estão em metros. Beleza? Aí eu vou até melhorar isso daqui. Está meio apagado. Está pequeno. Apagado? Não, está pequeno. Aqui é 3X menos 5. Só estou ajeitando aqui, tá? E aqui é X. Beleza? Melhorou aí? Melhorou? Deixa eu ver aqui. Ficou meio... Aqui é 3X. É o inimigo agindo. Vamos lá. X e aqui é 3X menos 5. Beleza. Aí vamos lá, pessoal. Seguindo aí com as informações. Sabendo que o perímetro da sala B... O perímetro da sala B é 26 metros menor que o perímetro da sala A. Questãozinha típica da BUNESP. Ele quer saber a área da sala A. Beleza? Já está tudo aqui esquematizado. Então vamos lá. Eu tenho um toque, né? Então aqui agora sim está um 5. Vamos lá, pessoal. Tudo lindo? Agora vamos executar aqui a questão. Primeiro passo é achar o perímetro desses caras, né? Então vamos lá. Simbora. Perímetro da sala A. Nomenclatura do perímetro é 2P. Então 2P significa perímetro, para quem não sabe. Então perímetro da sala A. Como é que a gente faz o cálculo do perímetro, pessoal? Vamos lá. É a soma dos lados. Mas no retângulo tem um macetezinho para a gente ganhar tempo. Qual seria o macete, Marcão? Perímetro do retângulo é o dobro da soma da base com a altura. É mais prático. É o dobro da soma da base com a altura. Depois a gente organiza isso aqui. Beleza? Aí vamos lá. Perímetro da sala B. A sala B é um quadrado. Aí é goibada, né? Porque o quadrado, né? Quatro lados iguais. A medida do lado é X. Então o perímetro seria igual a 4X. Agora colocando no papel o que ele falou. Olha o que ele está falando aqui. Voltando na questão. Perímetro da sala B é 26 metros menor que o perímetro da sala A. No papel, Tim Marcos. No papel é equação. Como é que a gente monta essa equação? Vamos lá. Traduzindo isso aqui para a matemática. O perímetro da sala B é igual ao perímetro da sala A menos 26. É isso que ele está falando para a gente. O perímetro da sala B é 26 metros menor que o perímetro da sala A. Então o perímetro da sala A menos 26. Legal? Agora, vamos lá. Substituindo aqui os caras. Perímetro da sala B. Quanto vale o perímetro da sala B? Está aqui. 4X. Quanto vale o perímetro da sala A? Está aqui. 2 que multiplica 3X menos 5 mais X. Aí eu já vou organizar a bagunça ali dentro. Já vou organizar a bagunça aqui dentro. Vai ficar 2 que multiplica 4X menos 5 menos 26. Tudo lindo? Sem neurose. Por quê? Vamos lá. Sem trocar muita ideia. Está fazendo cara de assustado aí na toca. Pô, da onde surgiu esse 4X? Marcar um não sei o quê. Aí tu fica meio bolado, meio louco. Calma, cara. Segura a onda. Eu vou voltar aqui. Da onde surgiu esse 4X? Eu só organizei a bagunça. 3X mais X. Quanto é que dá 3X mais X? 4X. Menos 5. Eu só organizei a bagunça. Beleza? Agora vamos lá, pessoal. Já está tudo aqui. Agora é fazer ali as operações básicas. Vai ficar 4X igual. Chuveirinha aqui. Distriboi. Se não, estou se ferrói. Vamos lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 5, menos 10. Isso. Tem aqui o menos 26. Beleza. Agora tinha a teteca. Letra de um lado, número do outro. Só que quando passa para o outro lado, troca o sinal. Então vai ficar 4X menos 8X igual a menos 36. Menos 10 com menos 26 vai dar menos 36. 4 menos 8 vai dar menos 4. Menos 4X igual a menos 36. Aí eu vou pegar essa galera e vou multiplicar por menos 1 para ficar positivo. Não é isso? A variável ficar positiva. Aí tudo lindo. 36 dividido por 4 vai dar 9. Só que 9 é a resposta? Não. 9 é o valor da variável, o valor do X. Só que ele está pedindo... Olha aí. Olha aí no seu caderninho. Olha aí nas suas anotações. Ele está pedindo o quê? A área da sala A. Está aqui. Ele está pedindo a área da sala A. Então eu preciso achar aqui as medidas da base e da altura. A altura é igual a X. Então a altura vale quanto? 9. Já vou puxar a setinha aqui. A altura vale 9. Tudo lindo? A altura vale 9. Já puxei ali a setinha. Quanto vale a base? 3X menos 5. Vou fazer até esse cálculo aqui. 3X menos 5. Para não ter gritaria, estou fazendo a continha ali. O X vale 9. Aí você vai substituir. Vai ficar 3 vezes 9 menos 5. 3 vezes 9 é 27. 27 menos 5 vai dar 22. Lindão. Aí eu vou colocar aqui. 3X menos 5 é igual a 22. Aí, pessoal, goiabada. A área do retângulo vai ser base vezes altura. Aí, qual é a malandragem, pessoal? Ó, 9 vezes 2. 9 vezes 2 vai dar quanto? 18, né? Tietê-teca, ó. Estou te dando poderes, ó. 9, ó, você vai fazer a continha. 9 vezes 2, 18. Vão 1. Lindão. Só pode ser a letra C, ó. Porque é a única que tem o final o quê? 8. Cara, você tem que ter, né? O aluno, ele tem que estar em dia com essas malandragens. Prova não é pra você ficar fazendo conta até o final. Você tem que ter esse recurso. Pô, caramba. 9 vezes 2, 18. Opa, final é 8. Já vou... É o princípio do olha-olha. Método MPP é o olha-olha. Você vai olhando aqui, ó. Os resultados, né? Então, só pode ser quanto aqui, ó. 1, 9. 8. Show de bola. Então, pessoal, a primeira foi pra conta. Espero que você tenha gostado. E coloca aí. Vamos lá. Responde, né? Coloca aí, ó. Sim ou não? Tá tudo lindo? Vamos lá. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Energia lá em cima. Tá tudo lindo? Tá tudo lindo? Sim ou não? Coloca aí. Gostaram dessa questão? Então, hoje, pessoal, é o dia de áreas e perímetros. É como se nós estivéssemos aqui fazendo uma imersão de áreas e perímetros. Cara, é um tema certeiro. Vai cair na tua prova. Eu tenho certeza disso. E você não vai errar. Cara, colocamos aqui as principais questões, né? De acordo com o edital da PM, que com certeza vai cair na sua prova. Sempre cai áreas e perímetros na prova da PM São Paulo. E é sempre, né? Gira sempre em torno dos mesmos caras, né? Quadrado e retângulo. Quadrado e retângulo. De vez em quando tem um triângulozinho ali. Beleza? Então, simbora com essa energia e vamos que vamos para a nossa próxima questão, pessoal. Vamos lá. Esse aulão tá sensacional. É só geometria hoje. Geometria na veia. Coloca aí, ó. Eu amo o MPP. Coloca aí, ó. Eu amo o MPP. Vamos lá. Quero ver se você gosta realmente do matemática para passar. Marcão, eu amo o MPP. Coloca aí, ó. Vamos lá. Vamos ver se você realmente gosta do matemática para passar. Simbora, pessoal. Olha aí a próxima questão. Um painel quadrado. Aqui, ó. Um painel quadrado. ABCD foi dividido em três regiões retangulares. R1, R2 e R3. Conforme mostra a figura. Tudo lindo. Se a área R2 é igual a 2.880 centímetros quadrados, Então, a medida indicada por 1,4X na figura é igual a... Vamos lá, pessoal. Ele quer saber essa medida aqui. Beleza? Deixa eu até aumentar porque tá saindo realmente pequeno, né? Os valores. Aqui é 24. Aqui é 1,4X. E aqui é o X. Beleza? Ele tá dando pra gente, pessoal, o valor dessa área aqui, ó. R2. Então, R2. Como é que a gente acha a área do retângulo, pessoal? Sem trocar muita ideia. Sem ficar de quiri-quiri, corococó com a questão. A área do retângulo é base vezes altura. Comprimento vezes largura. Então, eu vou aplicar aqui a fórmula. Base vezes altura. Só que a altura, eu não tenho o valor, né? Eu não tenho o valor da altura. Então, através da fórmula da área, eu consigo encontrar a altura do retângulo. Encontrando a altura do retângulo, eu consigo encontrar o lado do quadrado, porque tem a mesma medida. A altura do retângulo nada mais é que a medida do lado do quadrado. Então, vamos chamar a altura do retângulo de Y. Aí, eu vou fazer ali o cálculo. Base vezes altura. Vai ficar 24 vezes Y. Isso tem que ser igual a quanto? A 2.880. Sem neurose. Então, vamos lá. Y vai ser igual a 2.880 dividido por 24. Aí, eu vou abrir aqui o de cima. Ó, a malandragem. Eu vou abrir aqui, ó. O cara de cima. Vai ficar Y é igual a 288 vezes 10 dividido por 24. Coloca aí na telinha pra mim, ó. Vou te dar um segundo pra você fazer essa conta. 2.880 dividido por 24. Vai na malandragem. 2.880 dividido por 24. Eu poderia até abrir mais aquele número ali. Mas pra você não abrir o berreiro, eu só abri o de cima. Ó, eu só abri aqui, ó. O de cima. Então, já vou dar uma olhadinha aqui, ó. No bate-papo. Quanto é que ficou isso daí, pessoal? 2.880 dividido por 24 vai dar 12. Lindão, ó. 12 vezes 10, 120. Então, pessoal, o que significa que esses 120? Né? Esses 120 centímetros é a altura do retângulo. Né? Que, consequentemente, é o quê? O lado do quadrado. Porque esse segmento é igual a esse. Então, pessoal, eu já tenho o valor do lado do quadrado. Qual é o valor do lado do quadrado? 120. Ó. 120. Esse é o valor do lado do quadrado. Só que qual é a característica do quadrado, pessoal? Ele possui todos os lados o quê? Iguais. Tá? Ele possui todos os lados iguais. Então, pessoal, acompanha aqui o raciocínio. Se o lado do quadrado vale 120, com certeza eu matei a questão. A soma desses três segmentos aqui, ó. Que eu vou até marcar de azul. Vou marcar aqui de três cores diferentes, né? Pra ficar mais... Pra facilitar mais o entendimento. A soma desses três segmentos aqui, ó. Coloquei até de cor diferente pra enfeitar o pavão. A soma desses três segmentos tem que ser igual a quanto? A 120. Só que aqui vale quanto? 24. Tem o mesmo valor que o de cima. Aí, pessoal, ficou fácil. X mais 24 mais 1,4 tem que ser igual a quanto? A 120. Gotinhas do saber, ó. Continha. X mais 1,4X, ó. Lembre-se, quando não tem nada, é como se tivesse 1 aqui na frente. Eu sei que o aluno tem dificuldade. Então, quando não tem nada, né? É uma mágica. Parece, né? Pô, não tem nada ali. Mas, na verdade, qual é o cara que tá ali? É o 1. Tá subentendido que aqui é o 1. Aí você vai somar só o valor numérico. 1 mais 1,4. Vai dar quanto? 2,4X mais 24. Isso é igual a 120. Perfeito. Simbora aqui com a continha. Tá gostosinho, ó. Vamos lá. Vai ficar 2,4X igual. Passei esse cara pro outro lado. Coloca aí. 120 menos 24. Pô, 120 menos 24. Bota o tic-tac pra funcionar. Vai dar 96. Lindão. Vai ficar X igual a 96 dividido por 2. Dividido por 2,4. Aí, qual é a jogada, pessoal? Vírgula embaixo, zero em cima. Método MPP. Ninguém gosta de trabalhar com a vírgula. Então, como é que eu faço pra assumir com essa vírgula aqui, Marcão? É o princípio, né? De quem tá me atrapalhando. Tô zoando, tô zoando. Vamos lá, pessoal. É uma brincadeira que eu faço. Mas vamos lá. Voltando aqui. É o princípio de quem tá me atrapalhando, Marcão? Você é muito louco. Beleza. Então, vamos lá. Tirando a brincadeira. Aqui, pessoal. Eu quero tirar a vírgula. Não é isso? Então, anota isso aí. Coloca até no bate-papo pra eu ver que você tá anotando. Vírgula embaixo, zero em cima. Então, tem como eu sumir com essa vírgula. Aí, como é que vai ficar, pessoal? Você vai olhar uma casa, uma casa decimal, um zero. Duas casas decimais, dois zeros. E assim sucessivamente. Como aqui tem somente uma casa decimal, então sobe um zero. Aí, aquilo ali é a mesma coisa que 960, dividido por 24. Então, x vai ser igual a 40. x vai ser igual a 40. Se eu achei o valor de x, com certeza... Tá em centímetro, né? Com certeza eu encontrei a resposta. Por quê? Olha aqui na questão. Ele tá pedindo essa medida aqui, ó. Ele tá pedindo essa medida aqui. Então, a gente vai executar. Missão dada, missão cumprida. 1,4x. Então, o que seria 1,4x, pessoal? Vou fazer até o cálculo aqui em cima. Vai ser 1,4 vezes 40. 1,4 vezes 40 vai dar 56 centímetros. Show de bola? Essa é a nossa resposta. Gabarito, letra delta. Show, show, show. Beleza? Então, simbora, pessoal. Passamos aí para a nossa próxima questão. E aí? Tá legal esse aulão de geometria? Vocês gostaram do aulão só com esse assunto? O que vocês acham? A gente precisa aí desse feedback. Dos aulões, a partir de agora, ser separado por assunto. Fazer um aulão só de equações do primeiro grau. Um aulão só de MMC. Um aulão de questões só de áreas e perímetros, como a gente está fazendo aqui. E aí, gostaram? Coloca aí, dá esse retorno para a gente. Beleza? Vamos lá, pessoal. A figura mostra uma sala e um banheiro, cujas medidas estão indicadas. Tá aqui. Sabe-se que... Aí você tem que prestar atenção. A área da sala... A área da sala é igual a 7 vezes a área do banheiro. Tranquilão? Então, a medida do lado da sala, indicada pela letra L, é... Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Eu vou achar a área do banheiro. Base vezes altura. Beleza. 3 vezes 2, vai dar quanto? 6. Então, a área do banheiro seria de 6 metros quadrados. Só que ele falou o seguinte. Que a área da sala é 7 vezes a área do banheiro. Então, quanto vale a área da sala? 7 vezes 6, vai dar quanto? 42. Sim ou não? Tudo lindo. Deixa eu até olhar aqui para ver se cortou. Tranquilo. Então, eu já sei que a área da sala é 7 vezes a área do banheiro. Então, 7 vezes 6, 42. Aí, vamos lá, pessoal. Qual é a malandragem aqui? Eu vou usar a técnica da partição. Eu vou dividir essa sala em duas partes. Olha só. Vou traçar aqui. Eu vou dividir essa sala em dois retângulos. Eu dividir essa sala em dois retângulos. Aí, eu vou chamar aqui de área 1 e aqui de área 2. Aí, pessoal, só alegria. Se aqui é 2, aqui também é 2. Se esse pedacinho aqui é 2, esse pedacinho que sobrou vai ser L menos 2. Sim ou não? Ó, tudo, ó, total é L. Esse pedacinho é 2. Então, esse cara aqui vai ser a diferença. Vai ser L menos 2. A mesma coisa eu faço, o mesmo raciocínio, eu vou aplicar na parte de cima. Ó, tudo vale 8. Ó, é a base do retângulo. Se eu olhar a figura aqui como um todo, isso aqui é um retângulo. Então, a base vale 8. Se esse pedacinho aqui é 3, né? Se esse pedaço aqui é 3, esse cara aqui vai ser quanto? Coloca aí no bate-papo, ó. Tudo isso aqui vale 8. Todo esse segmento aqui, ó, vale 8. Pergunta aos senhores, quanto vale esse pedacinho aqui? Coloca aí no bate-papo pra mim. Pô, moleza, Marcão. Se tudo vale 8, né? E aqui é 3, aqui é 8 menos 3. Então, 8 menos 3 vai dar quanto? 5. Aí, pessoal, é só alegria. Área da sala. Área da sala. Vai ser igual à área 1, mais a área o quê? 2. Área 1. Letração feia. Área da sala. Colocar o S grandão aqui, ó. Área da sala. Vai ser igual à área 1, mais a área 2. Tranquilamente, eu faço o cálculo aqui separado. Área 1. Vai ser base vezes altura. Quanto é que dá 5 vezes 2? 10. Então, a área 1, ela vale quanto? 10 metros quadrados. Área 2, ó. Seria essa área aqui, ó. Área 2. Vai ser base vezes altura. Vai ser 8 vezes L menos 2. Metros quadrados. Se eu somar esses caras aqui, o resultado tem que ser igual a quanto? A 42. Que é a área da sala. Então, vamos lá. Somando os caras. Área 1. Vou colocar aqui até do lado. Tem mais espaço. Área 1. 10. Mais a área 2. Isso tem que ser igual à área da sala. Continha básica aqui, né? Então, 10 mais distribui, se não tu se ferrói, menos 16, igual a 42. 8L menos 6. Isso é igual a 42, né? 10 menos 16 vai dar menos 6. Joguei esse cara para o outro lado, ó. 42 mais 6 vai dar 48. L vai ser igual a 48, dividido por 8, que vai dar 6. Gabarito. Letra B de Brasil. Vamos que vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal. Como que vamos? Olha aí. Próxima questão. Simbora. Vamos lá. Um terreno retangular. Eu vou até marcar aqui, ó. Um terreno retangular. A, E, F, G. Foi construído um escritório. Também retangular. E o restante da área foi destinado ao estacionamento. Beleza. Conforme mostra a figura. Sabendo que B, G. Mede 5 metros. B, G. Mede 5 metros. E D, E. Mede 4. E que a área... E que a área... Perdão. E que o escritório ocupa uma área de 240 metros quadrados. A área ocupada pelo estacionamento é... Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? A área do escritório é quanto? 240 metros quadrados. Então, vamos brincar um pouquinho aqui. Tudo vale 12. Se esse pedacinho aqui é 4, então, esse segmento aqui é D, vai ser dado pela diferença. Vai ser 12 menos 4. Quanto é que vale 12 menos 4? 8. Show de bola? Então, se aqui é 4, aqui só pode ser 8. 12 menos 4? 8. Então, aí ficou fácil. Quanto é que vale aqui a base do meu escritório? Aí é fácil. Aí ficou... Virou goiabada. Manteiguinha. Por quê, pessoal? Como é que é a fórmula da área do retângulo? É base vezes altura. Então, vai ficar 8x igual a 240. x vai ser igual a 240 dividido por 8. x vai ser igual a 30. Então, esse é o valor do x. Então, já vou até tirar daqui. Então, o x vale quanto? 30. Só que ele está pedindo a área do estacionamento. O estacionamento, ele está em forma de L. Aí eu vou usar a técnica da partição. Na verdade, esse estacionamento, eu posso dividir ele em duas partes. Olha lá. Eu dividi esse estacionamento, essa área, em duas partes. Ou seja, em dois retângulos. Então, se aqui é 30, aqui também é 30. Se aqui é 12, aqui também é 12. Aí acabou, né, pessoal? Aí, brincadeira de criança. Olha lá. A área do retângulo, base vezes altura, 30 vezes 4, vai dar 120. Agora, essa outra área, como é que eu vou achar? Mesma coisa. Base vezes altura, 5 vezes 12, vai dar quanto? 60. Aí, para achar a área do estacionamento, vou achar que é a área do estacionamento, eu vou somar. 120 mais 60. Quanto é que dá 120 mais 60? 180. Gabarito. Letra E de eu vou passar na PM São Paulo. Legal, pessoal? Gostaram dessa questão? muito bacana, né? Então, simbora para a nossa próxima questãozinha. Engole o choro e simbora, hein? Isso aí é geometria e vai cair na tua prova, cara. Isso vai cair na tua prova. Vai cair na tua prova. Vamos lá. Na figura a seguir, cujas dimensões indicadas estão em metros, A região triangular T representa a parte do terreno retangular ABCD que foi desapropriada para possibilitar melhorias viárias no entorno. da área original da área original do terreno ABCD igual a 1250 foram desapropriados 50 metros quadrados. com a desapropriação com a desapropriação o perímetro do terreno ABCD foi reduzido em lindo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos achar a área do terreno original que é o retângulo ABCD e depois vamos achar é o antes e o depois a área do terreno que ficou com a desapropriação que foi esse cara aqui. Aí a gente vai ver de quanto foi reduzido o perímetro. Legal? Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar as medidas do terreno do terreno original a base e a altura o comprimento e a largura porque ele já me deu a área desse terreno a área desse terreno é 1250 a área original então seria o terreno todo. Beleza? Como é que a gente acha a área do retângulo? Já está ficando chato. Base vezes altura então vai ficar aqui 2X vezes X e isso tem que ser igual a quanto? a 1250 2X ao quadrado igual a 1250 X ao quadrado vai ser igual a 1250 dividido por 2 1250 dividido por 2 é 625 não é isso? 0 1 5 12 isso mesmo então vai dar 625 raiz quadrada de 625 é quanto? 25 então pessoal já achei o valor de X se eu encontrei o valor do X eu já encontrei as medidas do terreno original tá? então a altura é igual a X então se a altura é igual a X a altura vale quanto? 25 a base é igual a 2X de repente está pequenininha aí 2X então se o X é 25 2X vale quanto? 50 beleza agora o que que a gente vai fazer pessoal? vamos trabalhar agora com esse triângulo com a parte desapropriada quanto vale a área desse triângulo? ele já falou aqui pra gente quanto vale a área desse triângulo? 54 metros quadrados lindo vamos lá área do triângulo qual é a formulazinha da área do triângulo? base vezes altura dividido por quanto? por 2 base vezes altura dividido por 2 então vai ficar 9Y dividido por 2 isso tem que ser igual a quanto? a 54 beleza? aí vamos lá pessoal 9Y vai ser igual a 108 vai passar pro outro lado multiplicando seguindo aqui com a vida 108 dividido por quanto? por 9 então qual seria o valor do Y? 12 então o valor do Y seria quanto? 12 beleza? então já vou substituir aqui eu já vou até aumentar pra você visualizar porque realmente aqui é o valor do Y então aqui é 12 e aqui é 9 eu preciso da medida desse segmento aqui que é a hipotenusa ah Marcão quando eu olho o triângulo retângulo eu já aplico logo o teorema de Pitágoras está errado? não mas aí pessoal falou em Nesp falou em triângulo Pitagórico ela adora esses caras e o mais famoso é esse daqui então triângulos Pitagóricos são triângulos proporcionais então como é que eu sei que esse triângulo é proporcional a esse? olha só vamos lá o 12 o que que eu fiz com 4 pra chegar no 12? pô Marcão uma conta básica né? pô o 4 chegar no 12 pô multiplicou por 3 beleza o que que eu fiz com 3 pra chegar com 9? pra chegar no 9 pô peguei o 3 e multipliquei por 3 então a constante de proporcionalidade aqui é 3 ó 3 vezes 4 12 3 vezes 3 9 e pela lógica né? pra achar a hipotenusa vai ser quanto? 3 vezes 5 quanto é que dá 3 vezes 5? 15 aí pessoal a questão tá morta porque eu já tenho condições de encontrar aí o perímetro dessas duas regiões tá? eu vou apagar aqui com certeza você já anotou e se você não anotou o vídeo vai ficar aí né? depois você olha o vídeo que tem como você acompanhar é a tecnologia a nosso favor né? graças a Deus vamos lá então eu apaguei aqui agora a gente vai fazer o antes e o depois questãozinha bacana ó fiquei até arrepiado né? adorei essa questão ela é muito legal então vamos lá antes seria o perímetro antes antes da desapropriação seria o perímetro original né? a área em relação a área original do terreno original seria isso tudo aqui ó então pessoal é um retângulo como é que a gente acha o perímetro do retângulo pessoal? a nomenclatura do perímetro é 2p é o dobro da área perdão é o dobro da soma da base com a altura então moleza 2p perímetro vai ser igual a 2 vezes 75 ó 50 mais 25 50 mais 25 vai dar 150 né? ih rapaz o inimigo agindo 2 vezes 75 vai dar 150 é o inimigo agindo aqui na nossa aula né? então 50 mais 25 75 cabeça de gelo 75 vezes 2 150 agora sim respirou ó se embora é o desespero tá vendo? você não pode ser um aluno desesperado aí pessoal o antes e o depois o depois depois da desapropriação ou seja o terreno não é mais retangular ó vou até marcar aqui pra você ó esse agora é o meu terreno ó ele tá pedindo o perímetro desse cara aqui agora não tem ideia eu vou somar aí os lados né? a gente tem que somar aí os lados então se aqui é 25 aqui também é 25 ó aqui também é 25 vamos ver se cortou? não não cortou não então se aqui é 25 aqui também é 25 se esse pedacinho aqui é 9 esse segmento aqui vai ser 25 menos 9 que vai dar 16 beleza? raciocínio semelhante ó tudo isso aqui vale quanto? 50 ó tudo isso aqui vale 50 então esse segmento aqui vai ser igual a 50 menos 12 50 menos 12 vai dar quanto? 30 e 8 agora pessoal perímetro eu vou somar essa galera ó 50 mais 16 mais 15 mais 38 mais 25 vamos lá vou somar aqui ó 50 mais 16 mais 15 mais 38 mais 25 isso aí vai dar 6 mais 5 11 11 com 8 19 19 mais 5 24 vão 2 5 com 2 7 com 8 8 com 9 9 mais 3 12 12 mais 2 14 então o perímetro aqui daria 144 metros aí pessoal vem a pergunta o perímetro do terreno ABCD foi reduzido em pô era ó o valor o valor era quanto? quanto era o valor? 150 passou pra quanto? 144 foi reduzido? sim agora foi reduzido em quanto? goiabada 150 menos 144 isso aí vai dar quanto? 6 gabarito letra E de eu vou passar na PM São Paulo e essa foi a nossa última questionzinha ah Marcão eu não acredito cara que aulão maneiro vocês gostaram? coloca aí no bate-papo achei esse aulão sensacional foi passo a passo e cara esse tema vai cair na tua prova eu tenho certeza disso então aqui foi uma aulinha cirúrgica né que pegamos aí todos os meandros dessa banca da BUNESP e colocamos aqui pra você agora pessoal vamos trocar uma ideia você né se você chegou até aqui comemore parabéns pô mais uma vitória né essa aula realmente é uma aula importante porque é um tema certeiro na sua prova e você tá aí né pô Marcão eu quero acertar eu quero ter uma alta performance na minha prova eu tenho dificuldades nesse assunto nesse assunto em outros pô você tem uma solução rápida e simples pra me oferecer pra passar aqui pra gente cara eu tenho tá aqui é o nosso curso da Polícia Militar do Estado de São Paulo esse curso tá sensacional Marcão mas falta pouco tempo pra prova aí cara é a ideia é o que nós falamos aqui tudo depende de você por ser online por ser online você pode traçar uma estratégia até a data da prova pô eu tenho que assistir tantos vídeos até a prova e isso é possível? sim tudo depende de você você parar de sair né você ter aquele foco total traçar uma meta cara tudo depende de você é o que nós falamos você pode ter o curso o melhor curso do mundo mas se você não tiver afim cara não vai rolar tem que partir da gente beleza? partir da gente então tem que partir de você o primeiro passo é esse é você acreditar que é possível né parar de vitimismo que trabalha que chega tarde isso aí é todo mundo cara é todo mundo ah mas fulano foi aprovado tal cara resumindo a história de 100% 1% tem as condições né o que seria as condições eu chamo de condições é aquele cara que pô nasceu no berço de ouro o cara só estuda não tem que trabalhar tem mamãe e papai ali cara isso é minoria é 1% esquece isso você não faz parte dessa galera essa galera não é sua esquece isso né a gente fica apontando né para as nossas derrotas a gente quer encontrar né desculpas para as nossas derrotas a gente fica apontando pô o cara passou mas o cara não cara esquece isso você não faz parte você faz parte da outra galera dos 99% que é a galera que trabalha chega em casa cansado tem filho mas e aí tu vai contar pra mim essa história eu vou ficar aqui chorando contigo eu vou te dar eu também vou contar as minhas cara não adianta não adianta é chegar em casa estudar até 2 3 horas da manhã acordar para trabalhar e assim vai se você não fizer isso não vai rolar eu não vou te enganar tem negócio de coach aí não sei o que vou traçar estudar não sei o que uma horinha por causa tu não vai passar não adianta a ideia é você sair na porrada mesmo estudar até de madrugada parar de sair sábado e domingo compensar né os dias de trabalho e cair pra dentro no final de semana cara e saindo na porrada mesmo não tem jeito cara você só vai conseguir fazendo isso então cara dá uma olhadinha nesse curso esse curso está sensacional coloquei aqui pra vocês o link do curso né lá você vai encontrar uma aula demonstrativa olha que legal vai lá dá uma respirada agora toma uma água aí vai lá clica no link assiste mais uma aulinha se você não assistiu ainda né lá tem as informações sobre o curso né se você está interessado você vai parar e você vai ler porque isso é importante porque nas informações do curso vai estar lá tudo que nós oferecemos no curso vamos explicar pra você o que que seriam esses quatro bônus né esse curso está indo com quatro bônus né vai ter lá outros relatos dos nossos alunos ou seja você vai encontrar lá alguns casos né de sucesso dos nossos alunos e você vai chegar à conclusão como a maioria que esse será o melhor investimento será o melhor investimento da sua vida né você vai olhar aí é uma conta lógica pô os caras oferecem isso aqui se eu fosse pagar por tudo isso eu pagaria 3x só que eu estou pagando x aí pô não preciso nem falar né que o seu investimento aí né estamos dando aquela moral no seu investimento e cara e nessas condições você não vai encontrar em lugar nenhum né matemática de uma forma rápida e simples né objetiva passando aí vários macetes pra vocês cara se você quer realmente passar na PM São Paulo faz uma reflexão porque a sua aprovação tá aqui e outra coisa pessoal muito em breve esse mês ainda lançaremos o nosso curso de revisão tá vamos lançar o nosso curso de revisão que colocamos o nomezinho de batismo é o aulão da premonição da PM São Paulo então já fiquem ligados porque esse curso aqui também vai ser um divisor de águas é mais um complemento né são 40 questões que vão deixá-los aí de cara ah Marcão eu prefiro fazer esse curso aqui de revisão beleza então fiquem ligados que muito em breve lançaremos esse curso tá fica ligado aí nas nossas redes sociais que a gente vai começar a lançar algumas dicas para divulgar né como divulgação desse aulão beleza vai ter um aulão de lançamento né tudo explicadinho pra vocês vai ter um número do WhatsApp né eu quero participar do aulão da premonição da APM São Paulo eu quero o link da pré-venda ou seja vamos enviar ainda um link pra vocês né com descontinho enfim vai ser muito legal então fiquem ligados porque muito em breve lançaremos esse curso né de revisão mas esse curso de revisão pessoal é como se fosse um curso de exercícios né o aluno já tem que ter uma noção enfim por mais que lá a gente né troque uma ideia faça uma revisão ali e tal mas a ideia é que o aluno tem uma base por isso que eu falo do curso teórico né a ideia a migração é essa do teórico pra cá beleza e pessoal é isso aí vamos agora a nossa mensagem cara eu sempre repito cara essa mensagem aqui eu sempre repito eu vou levá-la comigo aí por um bom tempo olha aí lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar vou terminar né com essa mensagem sempre o estudo se você não é aquele se você não está lá naqueles 1% que eu falei cara o único jeito é esse aqui lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar legal pessoal muito obrigado cara senta o dedo do like aí que essa aula foi foda eu tenho certeza que essa aula vai impactar positivamente na sua vida cara compartilha esse vídeo vamos nessa corrente do bem e coloque aí no bate-papo sugestões de outros temas né para as próximas aulas beleza matemática é o que pessoal pra passar valeu pessoal um abraço tchau 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 tchau